começaram a instalar o semáforo no cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal e Rosário Congro, aqui em Três Lagoas. O cruzamento dessas avenidas sempre foi palco de muitos acidentes de trânsito, inclusive com mortes fatais. Por esse motivo, a instalação de um semáforo nesses cruzamentos sempre foi reivindicação antiga dos condutores e comerciantes da região. A empresária Glaucia Jaruch tem um estabelecimento comercial bem na esquina das duas avenidas e já presenciou inúmeros acidentes nesse cruzamento. É um sonho que está sendo realizado, a gente tem que agradecer muito a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, junto com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, porque isso daí é uma luta, não é uma luta de dia, de mês, mas de anos. Quantas mortes nós tivemos aqui e agora vem a realização desse sonho. Então, assim, agora eu só vejo, já colocou o semáforo, já deu uma asfaltada, então agora é só ligar as luzes, né, de tão esperado esse semáforo. Então, nós temos só que agradecer. Nós, comerciantes dessa área, residência, a população em geral, eu vejo assim que é uma vitória muito grande para nós, Três Lagoenses. Nesse período em que os semáforos estão sendo instalados aqui no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal, no cruzamento com a Rosário Congro, requer atenção dos motoristas, porque trecho da rodovia está interditado. Os agentes de trânsito, inclusive, estão aqui no local diariamente para ajudar no controle do tráfico de veículos. Além da instalação do semáforo, esse ponto da cidade também recebe obras de pavimentação asfáltica e rede de esgoto. Por esse motivo, requer atenção dos condutores que trafegam pela Avenida Ranufo Marques Leal e Rosário Congro. Nós estamos aqui nesse momento, está passando ali o esgoto para fazer a drenagem, entendeu? Então, assim, você vê assim, que cada vez está melhorando, né? E é isso que a gente busca, é melhoras para o nosso município, porque quem aproveita é as pessoas que estão vindo de fora e nós, lógico, Três Lagoenses, que estamos aqui para desfrutar dessa bela cidade de Três Lagoas. Agora dá para trabalhar com mais tranquilidade, Cláudia? É, agora a gente não fica mais tão inseguro, né? Será que hoje vai ter um acidente? Será que vai ter uma morte? Ou vai entrar algum carro dentro da minha empresa, né? Num acidente? Então, hoje eu vejo assim, que a gente está trabalhando com mais tranquilidade, assim, com mais força, né? Porque assim, a gente sabe que o problema está sendo resolvido e resolveu, né?